A cidade de Portland, nos Estados Unidos, registrou mais uma noite de confrontos violentos entre manifestantes e a polícia local. Dezenas de pessoas foram presas. Já são mais de 100 dias de protestos contra a violência policial. Os oficiais tentaram conter manifestantes que bloquearam as ruas e cercaram uma delegacia. Na cidade de Rochester, policiais usaram gás lacrimogênio para tentar dispersar um grupo de mais de 100 pessoas. Em Nova Iorque, a polícia realizou prisões depois que lojas foram destruídas. Jacob Blake, o homem negro que levou sete tiros numa operação policial, participou de uma audiência online em que se declarou inocente. Ele é alvo de três acusações, entre elas, abuso sexual e invasão. Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.